Diário. Hoje começámos a construir um borboletário. Já não me lembro quem teve a ideia e não me parece que vai correr bem. O ambiente está pesado desde ontem. Tem estado frio para agosto Mas esta noite faz muito calor. Coisas para me silenciar. Podias-me emprestar, só para me dias. E ajudar ao filme. Pois, eu percebo, mas eu também percebo das minhas meias. Podíamos fazer uma festa. Falta aqui um dance. Queremos passar alguma informação importante. Um aviso para toda a regulação dos alrededores. Há a pola praga. 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 Mas a pola praga. A pola praga. A pola praga. Legenda Adriana Zanotto